A cidade aqui não dorme, é 24 horas Eu tô fazendo som que as quebradas adoro Que não acrescenta, a gente joga fora E se bater saudade, por favor, não chore E é sem despedida, vida a pagar com vida Maicon chamou no pitch, a vítima batida Minha vida tá corrida, os becos cê saída Não é ter nariz e pé, só cabeça erguida Tamo fazendo dinheiro Pra que ele não faça sua mente Maicon vai levando essa bike Eu quero o relógio corrente De coração, agradeço a todos Que prestou uma atenção E mano, eu sempre fui original Máximo respeito pra quem citou que era do rap No nacional, mas calma lá Da hora legal, esse é o primeiro passo Ainda vai ter logo um estadual Só que na moral, isso é improvisação Tô meio emocionado, mas rimar é mó satisfação Eu disse pra você Que eu não sou vagabundo, nossa realidade É um sonho, vamos viver o segundo Até porque moleque, aqui nós elabora Vivendo e rimando por segundo A cada hora, aê Tô meio emocionado, mas tranquilo Fazendo o freestyle, sempre no sigilo E na moral, um brinde pra quem tem inteligência E palmas pra todo que leva o rap com referência O cara ganhou pra representar o seu estado E todo mundo quer sonhador, se sinta representado Até porque o moleque se esforçou para chegar Então geral tem que eu hoje abater palma Pra todo mundo que é que vai vir Cê sabe que o bagulho é rimar com a liberdade Sempre bota fé nesse magrim E também treinar pra ele poder dar uma dificuldade Pra não ser tão fácil assim Mas sei que ele também tem capacidade para poder treinar Então vai lá que eu boto fé em ti Mano, pra quem vem de onde nós vem Todo lugar não basta pra gente chegar e foda-se